Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site para você ganhar criptomoedas no piloto automático. Aplicando aqui alguns passos bem simples e fáceis, você terá ótimos resultados utilizando mais um site totalmente gratuito. Então vem comigo e se liga nessa super dica exclusiva, conteúdo sensacional que eu preparei com exclusividade para você. Já estamos aqui na página inicial do site e eu quero lembrar você que é totalmente gratuito. Você não precisa de investimento e você terá aqui muitas oportunidades de ganhos, tá? A segunda dica pessoal, que o link para você acessar está aí no primeiro comentário e também na descrição. Feito isso, você clica, vai para o meu blog e lá vai ter um artigo com o link para você acessar e vir para essa página. Feito isso pessoal, vamos clicar aqui em Jet Started e aqui ele já te dá as primeiras informações importantes que você deve levar em consideração. Ou seja, você precisa de uma carteira de criptomoedas Shiba Inu BEP20. Onde você vai pegar essa carteira? Simples, aqui dentro da Coinbase, tá? Então se você não tem conta nessa Exanger, vou deixar o link aí na descrição para você acessar e criar aqui a sua conta gratuitamente. Feito isso, você terá acesso a várias carteiras de criptomoedas para você utilizar nessas mineradoras, tá pessoal? Então vamos clicar aqui, enviar e receber. Feito isso, vamos colocar aqui pessoal, receber. E aqui muito simples e muito fácil também, você vai pegar aqui pessoal, o endereço da sua carteira BEP20 Shiba Inu. Então você vai clicar aqui, nessa opção, vai vir na barra pesquisar e aqui você vai digitar por Shiba Inu. Você seleciona, muito simples mesmo, e aí você copia aqui a sua carteira de Shiba Inu BEP20. Vem na plataforma, clica nessa opção que a gente clicou, você vai colocar aqui o endereço da sua carteira e aqui você vai colocar uma senha de acesso, tá? Com no mínimo 4 caracteres, tá pessoal? Vou colocar aqui rapidamente para que a gente possa prosseguir com o vídeo e eu te ensinar na prática como que ganha utilizando essa plataforma, tá? Então feito isso, veja que você vai ganhar aqui pessoal, até mil Shiba Inu por dia, tá? Sem investimento, trabalhando no modo free, gratuitamente, tá? Então é uma plataforma sensacional que vem aí pessoal, prometendo ter altos lucros, tá? Observe muito bem que a gente vai minerando aqui com força total, ó, em uma grande quantidade de Shiba. Então pessoal, a terceira dica, né, que você deve ficar atento é você vir nessa opção aqui, ó. Você vai traduzir com o botão direito pessoal e aqui, ó, vai estar pedindo para você ativar o seu endereço de e-mail, né? Vai validar, ó. Feito isso, você vai clicar nessa opção e aqui a gente precisa inserir o endereço de e-mail. O que você vai fazer? Você vai descer aqui, aqui, você vai apagar essas informações, ó. E aqui pessoal, você vai colocar o endereço seu de e-mail, tá? Então vou colocar o meu aqui rapidamente, ó, fazendo passo a passo bem simples e completo. Tem muita gente leiga que não entende, mas gosta, né, pessoal, desse mundo de criptomoedas e quer entender um pouco a mais para fazer aqui uma renda passiva, tá? Então esses são os passos corretos para você aplicar na prática, beleza? Feito isso, você vem cá, ó, e coloca sua senha, pessoal, de acesso. Salva aqui, ó, e pronto. Você já confirmou o seu endereço de e-mail com sucesso, ó. Vamos traduzir mais uma vez, para você, ó, conta atualizada com sucesso, agora você tem todo o acesso exclusivo para você ganhar e sacar direto para a sua carteira, tá? Então para você fazer a retirada, você precisa de fato atualizar a sua conta com sucesso, seguindo esses passos que eu acabei de apresentar para você, beleza? Feito isso, pessoal, vamos clicar aqui em painel. E agora eu quero te ressaltar algumas informações também que você deve ficar atento, tá? Então aqui, ó, plano ativo, você vai perceber muito bem, pessoal, que você vai ganhar aqui, ó, mil Shiba Inu por dia, tá? Então mil Shiba Inu por dia é a quantidade que você vai ganhar sem investimento, tá? Então é importante que você faça seu cadastro agora mesmo, através do link da descrição, porque eu não sei até quando essa plataforma vai pagar essa quantidade grande de Shiba Inu para você, beleza? Veja que a gente já tem aqui, ó, uma quantidade considerável, tá, pessoal? Então ela minera muito rápido e você, acessando o link, né, seguindo os passos do vídeo, terá acesso a esse conteúdo aí na prática, tá? Então o tempo de, pessoal, plano ativo no modo free será de 1.824 dias, tá? Então é importante que você leve em consideração que você vai ter mais de um ano aqui, pessoal, ó, no modo free para você ganhar Shiba Inu, tá? Então é uma plataforma sensacional mesmo, beleza? Feito isso para você retirar, você vai vir nessa opção aqui destacada em vermelho, ó, você vai clicar nessa opção white draw e aqui, pessoal, simplesmente, ó, você acumulou o mínimo, né, de retirada, você vem cá, define o montante, ó, e aí você pode, né, pessoal, confirmar a sua retirada, tá? O endereço da sua carteira já está fixado aqui, que você pegou lá na Coinbase no início do vídeo, tá? Que eu te ensinei o passo a passo de você utilizar a Coinbase, né, como Exanger para fazer as suas retiradas, tá, pessoal? Então essas são as informações principais que você deve ficar atento e aqui a gente vai ganhar 1.000 Shiba Inu por dia, gratuitamente, sem investimento. Vou deixar o link com exclusividade para você no primeiro comentário e também na descrição. Somente através desse link que você vai ter o acesso a mais essa plataforma. Beleza, pessoal? Feito isso, vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação. Vai lá e clique em todas, tá? Porque assim que a gente publicar um novo vídeo, né, te ensinando aqui na prática como ganhar criptomoedas no automático, você recebe todo o conteúdo em primeira mão. Grande abraço e até a próxima oportunidade.